Nelson Piquet Especial, sábado logo após Osmar Santos Show. Neste domingo, uma banda que faz puro rock'n'roll. Música com sabor dos anos 60. Don't That and the Heartbreakers, gravado em Los Angeles. Rock Expresso Internacional, neste domingo, sete da noite. Música com sabor dos anos 60. Gente, olha o que está passando. Vamos assistir Casa Blanca? Ah, não, de novo? Que tal uma comédia italiana? Ah, sim, tipo... Não, eu queria ver um filme forte. Rock, o lutador? Não, eu queria assistir um drama daquele gentilhamente, um filme sério, denso. Música rebelde. Ah, o que eu queria mesmo era ficar aqui assistindo Smirnoff ou The Rock. Esse filme é bom, hein? Bons amigos merecem Smirnoff. Música rebelde. Galton, honrar o prazer. Como abrir uma Pepsi, no estilo da nova geração. Música Pepsi, o sabor da nova geração. Música Tudo que se cria, tudo que se ama, precisa de ser doido. Música Pense nisso. Pense Sul América. Oi, olhou aqui de novo. O grande concurso do Café Melita continua. Já premiou muita gente e você ainda pode ganhar. É fácil, basta criar um Papai Noel. Compasse embalagem do Café Melita. Sua família pode ganhar de uma só vez. Um carro zero, um TV a cores, um videocassete. E um minibook, ou milhões em outros prêmios. Junte três tampas do Café Melita e envie logo seu Papai Noel. Ou mais bonitos ganham. Feliz Natal do Café Melita! Dizem que o mordomo é sempre o culpado. Mas quando o assunto é compras para o lar, eu recomendo o melhor. E o melhor está na Kamikabu, onde você tem tudo em presentes e utilidades. Um completo sortimento de ofertas fará com que você tenha sempre a melhor opção para as suas compras. E então, o que é que você está esperando? Kamikabu. Tudo em utilidades e presentes. Lar Center Piso Shopping. China, o império do centro. Um oferecimento... Smirnoff. Bons amigos merecem Smirnoff. Sul América. O nosso negócio é seguro há mais de 90 anos. Pepsi. No mundo inteiro, o sabor da nova geração. Calton. Um raro prazer. Café Melita, que dá milhões em prêmios para toda a família. Apoio Air France. A arte de voar. Apoio Air France. Bons amigos sociais. Apoio Air France. Apoio Air France. Apoio Air France. Legenda Adriana Zanotto